Estamos em maio, 2016 está chegando na metade, e aqui está o Sérios do Mês, com todas as séries que estrearam no mês de abril. Este sou eu, fazendo um filtro para você não perder o seu precioso tempo com séries ruins. Two Doors Down, uma comédia britânica que se passa na Escócia, direcionada por um público mais velho, quarenta e poucos anos, mais ou menos uma grande família, aquele da Globo só que entre vizinhos. A série explora o relacionamento problemático entre as pessoas que moram numa mesma rua. Tem um monte de clichês, situações meio óbvias, um monte de piadas que eu não ri, talvez por serem inteligentes demais, sei lá. Normalmente eu não curto séries inglesas, e essa é uma daquelas que eu estava na metade do primeiro episódio pensando na obrigação que eu tenho de assistir para os séries do mês. Só por isso eu estava vendo. Não me pegou nem um pouco, parece que os gringos curtiram, então eu não vou me surpreender desse daqui a alguns meses e fizeram uma análise da versão americana de Two Doors Down. Wynonna Earp, o canal sci-fi nunca me decepciona. Suas séries são sempre ruins e Wynonna Earp está por ali, a cena inicial tem uma das piores edições que eu já vi na TV cinco minutos e eu me peguei fazendo face palm e tamanha falta de sentido no que eu estava vendo. É um faroeste pós-moderno, sobrenatural, com uma anti-heroína que volta para casa para o enterro de um parente. E eis que os criminosos que mataram seu tatatataravô, o mito americano Wyatt Earp, voltam do túmulo como demônios para matar o resto da família Earp. E ela é convidada a se juntar a uma divisão especial do FBI que enfrenta demônios, e que tem apenas um agente, apesar de dizer que tem toda uma equipe e eu não vi porra de equipe nenhuma durante a série. Wynonna Earp tem uma abertura legal, parece feita pelo Robert Rodrigues, tem um ar nonsense de história em quadrinhos, mas a série falha feio na hora da ação. É nesse ponto que é tudo muito, muito ruim. Quando começou eu achei que seria uma opção pobre e mais justa para os órfãos de Constantine, mas na metade do episódio piloto parecia que eu estava vendo Grey's Anatomy misturado com Supernatural. Se você curtia Constantine e Grey's Anatomy, e curte Supernatural, você vai curtir muito Wynonna Earp. O grande destaque é Melanie Scrofano, ela rouba a cena, manda muito bem no papel principal, parece uma mistura de Linda Hamilton novinha com Emilia Clarke de Game of Thrones, só que com talento. Eu diria que ainda vamos ouvir muito falar de Melanie Scrofano daqui pra frente. Já a de Wynonna Earp eu não tenho tanta certeza. The Range O que você faz isso, Netflix? Weston Kutcher é coach, o bom filho que retorna pra Fazenda do Pai no Colorado depois de uma carreira não muito bem sucedida no futebol americano. Lá encontra seu pai teimoso, seu irmão meio idiota, que tomam conta sozinhos do tal rancho do título, enquanto a mãe trabalha como balconista em um bar. E no meio do caminho ele tenta se envolver com a ex-namorada. Era pra ser comédia? Era pra ser divertido? Era pra rir? Eu acho que era, mas The Range me deixou completamente triste. Eu tentei assistir, fazer uma maratona, são dez episódios de meia hora, achei que num sábado eu matava a série inteira. Não consegui. Desisti no quarto ou quinto episódio, minha cabeça estava doendo, a série me deixou com dor de cabeça. O conteúdo não convence em nenhum momento, o ritmo não funciona, as piadas são sem graças, a série é apenas vulgar, idiota, vazia. Se a Netflix está tentando criar conteúdo original com a qualidade de HBO, pode começar de novo porque pelo visto ela pegou o caminho errado. The Range é uma das grandes decepções de 2016. The Durrells. A série conta a história de Luisa Durrell, uma viúva que em busca de uma vida melhor, parte com a família da Inglaterra para a paradisíaca ilha Corfu, na Grécia, com seus cinco filhos. A história é baseada no livro de um ambientalista inglês chamado Gerald Durrell, sobre sua família, obviamente. O livro se chama Minha Família e Outros Animais, eu nunca li o livro, nem sabia da sua existência, mas The Durrells apresenta um charme e uma inocência que há muito tempo eu não via numa série. A mãe tem que se adaptar ao local com uma série de admiradores que surgem, os filhos precisam conviver com seus problemas, um quer ser escritor mas é viciado em sexo, o outro adora armas, e o mais novo, Gary, é um molequinho curioso pela fauna local, e por aí vai. The Durrells é a série mais charmosa dos últimos anos e conta a história de uma família completamente imprevisível. Não espere algo muito surpreendente, pois não é, mas é uma série honesta, algo raro de se encontrar hoje em dia. Marchella. Apesar de se passar em Londres e se falar inglês, Marchella, sim, é Marchella, não é Marcela. É uma série escandinava com oito episódios, meio dinamarquesa, meio sueca, uma mistura meio maluca. Marchella é uma série policial que parece ter todos os clichês do gênero. Uma policial solitária, com problemas pessoais, precisa resolver uma série de crimes que parecem estar ligados um ao outro e ligados a crimes do passado. Talvez pela sua transposição de diálogos nórdicos para o inglês, tudo parece meio truncado, o ritmo às vezes irrita, e a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. Mas isso não é exatamente ruim. É bom ver algo diferente oferecido num ritmo que a gente não está acostumado. Uma roupagem fora dos padrões. Tem todos os clichês? Sim. Mas tem muito mais coisas acontecendo por trás. A personagem Marchella é vulnerável, foi abandonada pelo marido, parece implorar por ajuda o tempo todo. E os seus ataques de pânico e sua personalidade confusa fazem a gente querer muito saber o que vai acontecer a seguir. Não dá nem para saber se ela é a vítima ou a vilã da história. Essa é uma série que eu não sei dizer se você vai gostar ou não, porque ela é diferente. Um diferente que pode ser bom. Baseado no que eu vi, acho que vale a pena dar uma olhada sem compromisso. Depois vocês voltam para dizer se ela é boa ou não. The Girlfriend Experience Existe um filme de 2009 dirigido por Steven Soderbergh chamado The Girlfriend Experience, com atriz que exponou Sasha Gray no papel principal, em que ela é uma prostituta de luxo. A série The Girlfriend Experience não é uma adaptação do filme, é apenas um aproveitamento da ideia original e conta a história de Christine, uma estudante de direito que mergulha no universo da prostituição. A série é do canal Stars, que tem se especializado em histórias com garotas bonitas que envolvem trabalho e sexo. The Girlfriend Experience tem um clima que lembra bastante a ótima Flash and Bone, também das Stars. O papel principal é de Riley Q, que era uma das esposas do Immortan Joe no filme Mad Max e que eu levei um tempinho para perceber que era ela no papel. Ela tem uma presença de tela incrível e a história se recusa a deixar claros os motivos de Christine. A história manipulativa consegue fazer o espectador mergulhar nela sem forçar a barra e sem truques baratos. O dedo de Soderbergh deixa tudo mais classudo e a ambientação é algo lindo de ver. São episódios curtos que prendem a atenção. Apesar de mostrar sexo, não é uma história sobre sexo, é sobre uma mulher e suas escolhas. Talvez essa seja a melhor estreia do ano até agora. Dice Andrew Dice Clay estourou como comediante nos anos 80. Ele enchi estádios, era ovacionado, vendeu disco de comédia Bagarai, fez filmes e de repente desapareceu. Eu acho pouco provável que você se lembre de Andrew Dice Clay, ou apenas Dice, mas eu acho que ele está de volta. Acho. Será como? Ele tem aparecido cada vez mais, fez uma ponta no episódio piloto da série vinil da HBO. Agora ele conseguiu uma série de seis episódios que brinca com sua própria história no canal Showtime. Um canal bom. Ele está longe de ser o astro que era nos anos 80, faz show em cassinos em Las Vegas, e ainda se aproveita de algumas coisas que uma pequena celebridade pode se aproveitar. E é aquele cara que sempre fala umas bobagens fora de hora. No final das contas o Dice é mais ou menos o mesmo de sempre, a gente se pergunta como é que aprovaram essa série, mas ela é curta e tem um bom texto. Mas falta o carisma de um Louis C.K. ou a rabugice de um Larry David, esses sim humoristas que souberam aproveitar da oportunidade de uma série própria sobre eles mesmos para fazer algo genial. São apenas seis episódios, não vai doer você conhecer um pouco mais de Andrew Dice Clay, que foi um dos maiores comediantes americanos da sua época. Lembre-se, ele conseguia encher estádios em seus shows. The Detour Essa é uma série que me pegou de surpresa. Imagina uma putaria entre os filmes Férias Frustradas, C.B. Não Case e a série True Detective, e The Detour é o filho indesejado que saiu dessa suruba. A história é simples, uma família resolve fazer uma road trip até a Flórida, no meio do caminho o carro dá problemas, ele se encrenca com a polícia, gente maluca cruza pelo caminho, e como se isso tudo não fosse problema o suficiente, o pai inventou a viagem com segundas intenções. The Detour é uma comédia pra família que não é exatamente uma comédia pra família. Ela tem humor adulto, inteligente, provocativo e completamente fora da casinha, e passa longe do caminho mais óbvio, e você dificilmente colocaria essa série para os seus filhos assistirem. O ritmo é agressivo, de vez em quando insano. Nos primeiros episódios, os quatro que eu vi, são carregados de humor inconstante, que nem sempre funciona, mas que conseguem deixar o espectador desconfortável e que me prenderam como poucas séries nos últimos tempos. O truque que me manteve preso é simples. Quando você pensa que não tem nada acontecendo, tem muita coisa acontecendo. Eu realmente me diverti com The Detour, que é o que o péssimo filme Férias Frustradas que saiu no ano passado deveria ser, e consegue ser melhor que a segunda temporada de True Detective. Só pra vocês ficarem sabendo, a série já garantiu a segunda temporada. Hunters, genérica, sem lógica, confusa, Hunters é uma série que eu imediatamente me esqueci após assistir ao primeiro episódio. Tem alienígenas terroristas, super agente do FBI, unidade especial que usam armas especiais para eliminar os alienígenas, e o líder do Aliens é o cara que fez o papel de Doutor Destino no primeiro Quarteto Fantástico da Fox. Pois é, tão esquecível que você nem se lembra dele. Eu não vou perder meu tempo pra falar de Hunters, que é uma grande porcaria que realmente não vale a pena ver. Game of Silence A série é uma versão americana de um drama turco, e a premissa é mais ou menos interessante apesar de se parecer inspirada em obras aleatórias do Stephen King. Quatro garotos passaram nove meses em uma prisão juvenil depois de aprontarem uma cagada, e esses nove meses mudaram a vida deles. Abuso infantil, violência, corrupção, isso tudo destrói a amizade entre eles, e quando adultos eles precisam enfrentar os dramas do passado. O episódio piloto faz um bom trabalho em tentar prender o espectador, mas não funcionou comigo, não fiquei interessado em continuar a assistir Game of Silence. Sem contar que o título parece servir apenas de isca pros fãs de Game of Thrones, eu duvido que essa isca vá funcionar. The Five O escritor Harlan Corbin é um dos mais aclamados novelistas da atualidade, com oito livros que estiveram entre os mais vendidos e é ganhador de três importantes prêmios de texto, sei lá, essas coisas. Com esse currículo ele decidiu criar uma série policial e parece que ele acertou. A premissa de The Five é bastante simples. Vinte anos antes do início da série, um grupo de adolescentes estava andando por uma floresta quando mandaram o menino de cinco anos que estava com eles de volta para casa sozinho. E o menino desapareceu e nunca mais foi visto. Agora adultos Danny, Mark, Slade e Prue ainda vivem com a culpa pelo desaparecimento de Jesse. Mas eis que o DNA de Jesse é encontrado na cena de um crime. Jesse estará vivo? Onde ele esteve durante esses vinte anos? E por que o seu sangue foi encontrado na cena de um crime? A premissa é simples, mas funciona. Todas as vezes que eu achava que a série estava indo por um caminho, ela pegava um desvio. Não é óbvia. Não é muito previsível. Isso é bom. É um bom thriller policial, ambicioso e que entrega. Apesar de ter várias fórmulas conhecidas, micro universo, outras convenções, The Five consegue se manter interessante até o final. Containment, uma minissérie com três episódios sobre um refugiado sírio que entra nos Estados Unidos escondidos e espalha um vírus entre a população de Atlanta através da tucida. É, no primeiro episódio todo ser humano infectado tosse na cara do outro, terrível de ver no mau sentido. A série mal feita, se utiliza de todas as fórmulas batidas e óbvias de filmes de epidemia, completamente sem carisma, feita para ser assistida no piloto automático para quem gosta de assistir TV e usar o Whatsapp ao mesmo tempo, apesar do Whatsapp estar fora do ar agora. Sem saber que a série era da CW, na metade do primeiro episódio pensei que a série serviria perfeitamente para explicar como começou o Apocalipse Zumbi em The Walking Dead. Depois eu entendi, a CW não conseguiu fazer isso com The Walking Dead, então decidiu criar uma série genérica para fazer esse papel. Estou sendo meio leviano, até porque Containment não tem zumbis, mas não sei se estou tão errado assim. Esses caras manipulam o público ao máximo possível. E o pior, o público cai nessa. Você tem alguma série realmente foda para indicar? Deixe a sua resposta nos comentários, comente esse vídeo e inscreva-se no canal Nerd. Rabugento, aproveita e me segue no Twitter. Na semana passada eu ganhei dois mil novos seguidores, vai lá, eu preciso de mais seguidores lá. E em breve eu voltarei com o meu Snapchat.